Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, eu falei que queria começar as reis né, mas não começar tipo da fuga da prisão, tá ligado? Fuga da prisão não é primeiro golpe não, mas eu esqueci o que eu tinha feito já, lá na época que saiu os reis né, quando eu tinha emprestado, eu tinha feito sem querer, e eu não acabei que nem pensei nisso, não, vou gravar no futuro, que eu sei o que, e eu acabei que eu fiz aqueles primeiros golpes né, então eu vou começar aqui da fuga da prisão mesmo, né, então eu vou arrolar cutscene aí. Então, o Sr. Crest disse que nós deveríamos falar sobre trabalho, mas não aqui. Tem um espaço na trás ou algo? Legal, eu vou te preparar. É um espaço na frente. E isso é um tipo de tempo. Aqui ele está, professor Maxim Braschkofsky. Você conhece o professor? Ele era o professor de pesquisa de pesquisa de pesquisa. 3 docentes, descoberto, poli-math, vane sociopat, tedious egomaniac, control freak, geneticist, desenvolvimento de armas, engenheiro, car nut, mas definitivamente não um pessoa pessoal. Accusado de espionagem, along com tudo mais. Você não lembra? Bem, sorte de você. Exceedingly vane e self-absorbed homem, brilhante em tudo que ele faz, e aí, e aí, e aí, e aí, faz você querer puxar. O docento do diabo. Eu quero dizer, ele é um rat, mas ele paga. Incarcerado por um crime ele fez comissar, mas, vamos dizer, o dinheiro fala e ele vai passar. Então, temos algumas coisas para se preparar, tudo bem direto. Fazê-las uma vez em uma vez, mas de qualquer forma que você goste. standard off for a gov bat break out, sabe o que eu quero dizer? Brad? Alright, first thing is a plane. Then we got a bus, then, well, two things. We got the inmate transfer schedule, and Raskowski's car. More on that later, let me show you. We need a plane to get the professor out of the country. It's the thing that's funny. It's the thing that's funny about this guy, que usa gritos. But, we need a standard Bolingbrook transport vehicle, the least traffic is on the route from Toledo Bay. Alright? That's where you're going to be able to get a hold of one. You can get a hard copy of the inmate transit schedule at the LSTD's Mission Row Station. Go in unarmed, play it cool, you might not have a problem. That's a two-person job. Max. The other two-hander is our guy's prize casco. We believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft rate. Okay. Mr. Kress said you guys are at least semi-confident, so, well, Mr. Raskowski pays well. Let's go, we're going to focus team, right? Okay? Who heard you must visit, we need to look specific to to Rashkowski, right? Okay. Let's go. Let's look. Let's look. Let's look. Okay? Let's look. If you didn't understand, we want to look at Rashkowski. Rashkowski is the man who committed crime, and I'm going to look at him, he's on the prison, E vai ter grandes coisas até lá Então Mara que dê tudo certo, cara Não sei o que eu vou ser ainda Não sei se eu vou ser piloto Não sei se eu vou ter que ir lá buscar o cara E, sei lá, vamos ver aqui Vai, velho Não sei se tem que buscar o avião Não sei Ah, o avião Tá, agora não é o fogo do Raskovski, velho É alguma coisa relacionada ao avião, né Roubem uma aeronave, divagos Ah, eu não consigo ler daqui O cara tá 16.9, fica meio pequeno ali dentro, né Mas vamos ver, então Se não quero entrar, eu volto, né O cara tá alagado Beleza, cara O maluco entrou Ah, piloto, equipe terrestre Piloto aqui pro terrestre Não tá, né Ah, eu vou ficar aqui mesmo, velho Só vou botar o traje aqui bem da hora Vou botar esse aqui mesmo Máscara Ah, vai, isso aqui mesmo Tanto para arrugar No... Let's go Esperar o maluco parar de brincar de boneca, né Beleza, galera Cuxa, cuxa Para de brincar de boneca ali, né Acabou Vamos lá Realmente nunca cheguei essa missão ainda Né Ah, foi sacanagem ter feito O serviço da Flicka antes Pra quem não sabe o serviço da... Da Flicka não Da Felicia, né Pra quem não sabe o serviço da Felicia Esse é o primeiro, né Que tem Primeiro golpe que tem Fiquei bolado Em poder mostrar aqui pra vocês Mas não tem problema não Muito aqui já Já vira rastro já, né Em muitos canais Então No problem Let's go Então Você está movendo no avião É a McKinsey Airfield Logística ainda não decidida Vai em Aoi Vai em Comprar 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 Armour E talvez até explosivos Vai ficar meio pesado Como eu disse antes A avião está sob a control de Vagos Eles estão usando o avião Para fazer o tráfego Que corra ao março Isso significa Já está set up Para tirar o Ryszkowski Out do país Limitada A visibilidade A visibilidade A plaz A história É perfeito Não é o fato Que há um Um monte de advogados Deixando para você Afectando a vaga Ou De fato Deixando Não é o fato Não entendi Tem que roubar os aviões Dos Vagos Vé Não é assim Roubar o avião Dos Vagos Vagos tem avião Nossa Freio demais Ninguém liga Eita Tá maluco Vagos Se vocês leram o que o cara tá falando ali velho, eu não, eu não consigo ler sem, eu consigo ler e dirigir ao mesmo tempo não mano, tá louco, eu sei que eu sou piloto e mais nada, vamos lá então, vai até a pista, pouso, pista de pouso Mackenzie, minha nossa, né, aquela freadinha aqui, beleza, eita, errei, nossa, mas eu tô nube, eu sou nube na verdade, a gente é assim que eu não sou muito bom, só a NPC, nossa, logo essa missão mano, agora que eu lembrei, foda o velo, tô lembrado agora mano, dessa missão, nossa, pega a cober já mano, só essa mano, olha o maluco, o tretudo, boa, ah, os vagos ficam aqui ó, mostra também, beleza, beleza, explodiram o cara, tem mais, tem muito mais, pela verdade, ah, mas vou pegar o avião, vou vazar velho, vazar filhão e nossa, o cuscuz morreu velho, me protege aí amigo, por favor, sai daí mano, tem um montão de cacareco aqui na pista velho, sai velho, tomando bala, levanta bicho, boa, entrega o velo no hangar, 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 minha nossa, ah, tá de brinques cara, o negócio da easy cap me atrapalhou velho, ai ai, pô travou bem na hora a tela cara, meu deus hein, tá bem que já tô aqui já, vamos lá, vamos lá, boa, nossa, tem muito negro em, toma, onde eu tá, vai, 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 tem um no hangar também, vai, tem não, achei que tinha algum cara aqui no hangar, Não, não é melhor não cara, espera os caras explodir, vem, vem, aparece aí mano, eu vou botar a cara aqui, não sou maluco? Vai, vai, agora eu pego velho, como eu tinha tanto cacareco na rua igual eu tinha antes, alguém aqui velho, ajuda, isso, nossa matei o cara caralho, vem também, quase matei, ah mas como é que eu consegui agora mano, esse avião aqui é muito pesado, não consigo cair naquela hora, aí esse cap travou, tava caindo assim ó, aí eu não consegui voltar porque o avião é muito pesado, Achei que era aqui em Sandy Shores que era pra colocar o avião O que o cara tá falando mano, tá, equipe terrestre viu bem, a possibilidade tá pra cima de mim agora, certeza, Tá, pô monstro, tá mano, eu tô hein, tô de palhaçadinha, essa daqui né, tem uma antena ali que eu já vi, ó ali, sei lá, muito estranho essa coisa, Pede o controle dele é muito fácil, vamo lá mano, vendo no mapa assim parece que tem alguém usando meu carro velho, Bias até trolar né, se eu vou botar coisa só para amigos, acessa veículos só para amigos aí trolar os caras e deixa ficar no meio do caminho, Mas não né, pra que fazer isso ó, beleza, tamo chegando ali, já talvez, já estou avistando o aeroporto, Tem que colocar nesse hangar aqui ó, ali embaixo, pressionando bolinha para alternar o foco, ok, ok mano, Eu vou fazer a volta aqui e já vou colocar lá mano, ah tá falando para virar ele é bom né, Abre aquele trem de pouso assim né, isso, calma, boa, já pousei aqui agora só levar no hangar mano, Calma, combate, relaxa rebelão, tá muito, você tá muito afobado, não é isso? Tô vendo a marquinha amarela já, pronto meu filho, entreguei essa merda, Só isso mesmo velho, grana fácil velho, grana fácil, Oh, ganhei de ouro ainda mesmo morrendo eu ganhei de ouro ainda, Aí sim, Vou ver se vai ter só isso mesmo, vou ver se vai ter uma cutscene no final, Tive uma cutscene no final galera, se não tiver já vou me despedindo aqui mesmo, Vamos lá, Agora vai ficar assim, então é isso aí, ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado né, Deixa eu deixar seu like e seu favorito, É, não sei o que é esse maluco né, É, deixa seu like e seu favorito, eu vou trazer mais vídeos assim das raízes né também, E, espero que vocês gostem, se der um vídeo bom vou continuar a sério né, Se vocês quiserem que eu faça tudo de novo cara, desde, desde, é uma outra chamada, Desde o início, desde o episódio da Felicia, eu faço também cara, Oh, Abre a porta, Abre a porta mano, Cara troll velho, É, se vocês quiserem também, Que eu tava desde o início, é só comentar aí, Vai dar uma trabalheira do nada velho, Sério mesmo, Tem que criar outra conta, e tal, Ah sei lá, Vocês que sabem, beleza? Então é isso galera, ficando por aqui, é nóis, Falou, muito obrigado, Quem participou aí, muito obrigado a quem tá vendo o vídeo, E é nóis, que fica com Deus, Tamo junto, fui!